E na próxima sexta-feira, aniversário da cidade, o Mercadão, um dos locais mais importantes de São Paulo, também estará em festa, pois completa 80 anos. Ele é o quarto destino mais procurado pelos turistas na cidade. O mercado municipal recebe 25 mil visitantes por dia. 54% deles são turistas, que por ano representam mais de 5 milhões de pessoas. É o caso desta australiana e do amigo brasileiro do interior de São Paulo. Ela diz que é a primeira vez que visita o Mercadão e que gostou de tudo, da variedade de produtos e das pessoas bonitas que passam por aqui. É impressionante, né? Bem grande, uma variedade enorme. Um lugar com arquitetura preservada e que guarda história. Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, todo esse espaço aqui foi utilizado para estocar armas e munição da guerra. Somente em 1933 é que o lugar, projetado por Ramos de Azevedo, foi inaugurado como o mercado municipal. São 276 boxes com todos os tipos de produtos. Nesta barraca de frutas exóticas tem tâmara, granadilha, que é um tipo de maracujá doce colombiano, e com tantos nomes e formas diferentes, só provando para saber. Estava boa a fruta que você experimentou aí ou não? Boa, muito, muito boa. Às vezes o cliente olha para a fruta, acha ela muito exótica, muito estranha. Então ele tem que provar para sentir o gosto, né? Porque às vezes a fruta é feia, mas o sabor dela é gostoso, o interior dela, né? Tiago veio de Alagoas. Você se perde de tanta coisa que tem para ver aqui, né? Mas tem que vir, tem que lanchar aqui para poder tirar a foto e deixar para levar para a família, né? Natural de Chacos, na Argentina, Verônica veio passear em São Paulo. Me encantou, é incrível. Ela diz que o lugar é incrível, muito bonito e limpo. Muito organizado, muito limpo. Alguns produtos são famosos. É o caso do sanduíche de mortadela. O ponto é herança de família. Começou com o meu avô, depois passou para o meu pai. Meu pai trabalhou dos 9 anos de idade até 79 anos, literalmente, trabalhou 70 anos aqui no bar. E assim que ele faleceu, eu substituí-lo. Só aqui são feitos 600 lanches por dia. Mas este é de mentira. Ele é de resina, ele é pintado, tudo à mão. Ele parece real mesmo, mas não é. E o pastel de bacalhau, outro item criado aqui no Mercadão. Todos os nossos produtos, graças a Deus, vendem bem. Mas o pastel de camarão, o bolinho de bacalhau, que é gigante, o lanche de mortadela e o pastel de bacalhau, que você falou, são os quatro corações. Então a gente dividiria uns 20% para cada um e essa sobra de porcentagem para todos os outros. Os visitantes gastam em média R$ 89,00 no Mercadão. Pensando nos eventos esportivos, que em breve o Brasil vai sediar, os comerciantes já pensam em como atrair mais estrangeiros. Para isso a gente já vem desde o ano passado, preparando os colaboradores, concursos de inglês, enfim, para que a gente atenda o turista, seja brasileiro ou não, da melhor forma possível. E se for no idioma dele, melhor ainda, né? Música Música